Você sabia que a Bíblia conta a história de um escravo que virou governador? Hoje nós vamos ver a história de José do Egito e essa história está lá na Bíblia em Gênesis do capítulo 37 ao 40. E para você entender melhor essa historinha, vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição para você assistir depois, ok? Mas então, você sabe que hora é agora? Hora da historinha! Este é José. Ele era um rapaz muito bom e aos 17 anos de idade, ajudava seu pai Jacó apacentando os rebanhos junto com alguns de seus irmãos. Jacó, cujo nome tinha sido mudado para Israel, tinha uma família bem grande. E ao todo, José tinha 11 irmãos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dã, Naftali, Gade e Asser. E seu irmão Caçula, que era filho da mesma mãe Raquel, chamado Benjamim. Jacó gostava mais de José do que dos outros filhos e acabava demonstrando isso, o que fazia com que os irmãos de José sentissem ciúmes dele. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica colorida bem bonita para dar de presente para José. E quando seus irmãos viram isso, ficaram com mais raiva dele. Além disso, José tinha o dom de ter sonhos espirituais. Deus dava sonhos para José que tinham significados especiais, sabe? Pois tinham a ver com algo que iria acontecer no futuro. Então, um dia, José teve um sonho e foi todo empolgado contar para seus irmãos. E no sonho, ele contou que ele estava amarrando feixes de trigo no campo e que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do feixe dele. Os irmãos de José, com muita raiva, disseram Você acha que vai ser nosso rei? Nosso governador? E isso deixou eles mais nervosos ainda, por causa deste sonho. Mas, logo José teve outro sonho, e ele contou novamente para seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando o pai e os irmãos ouviram, o pai repreendeu e lhe disse Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? No entanto, o pai de José ficou refletindo sobre o que José havia dito. Mas seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. Certo dia, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho de seu pai Israel longe de casa. E Israel disse a José Filho, como você sabe, seus irmãos estão cuidando do nosso rebanho. Quero que você vá até lá, ver se está tudo bem com seus irmãos e com o nosso rebanho, e traga-me notícias. Sim, senhor, respondeu ele. E assim, José foi em busca dos seus irmãos. E quando o viram de longe, antes que chegasse, um deles falou Xiii, lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele. Esta é a nossa oportunidade. Depois, a gente conta para o nosso pai que um animal selvagem o comeu. Ele nem vai desconfiar. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo da mão dos seus irmãos. E disse Não vamos tirar a vida dele. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogá-lo num buraco bem fundo aqui neste deserto. Desse jeito, a gente não suja as nossas mãos, mas ele acabará morrendo. Mas Rubem disse isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. E quando José chegou perto de seus irmãos, eles arrancaram a túnica que ele tinha ganhado de presente do seu pai e jogaram num buraco bem fundo e sem água, como tinham combinado. Quanta maldade! E agora, o que será de José? Logo em seguida, ainda perto dali, os irmãos de José viram uma caravana de ismaelitas e resolveram que, em vez de deixar o irmão morrer naquele buraco, iam vendê-lo para aqueles homens maus. Então, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam para os ismaelitas, que o levaram para o Egito como escravo. Em seguida, eles mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue. E quando voltaram para casa, mentiram para seu pai, dizendo que ele tinha morrido atacado por um animal. Eles mostraram a túnica de José manchada de sangue. Então, Jacó sofreu muito com a notícia e chorou muitos dias por seu filho. Enquanto isso, ao chegar no Egito, como José era forte e novo, ele era um escravo muito caro. E os mercadores ismaelitas conseguiram vender José para uma pessoa muito importante no Egito, um homem chamado Potifar. Ele era muito rico e importante, pois trabalhava no palácio para faraó. Lá no palácio, como escravo, Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser um empregado particular. E tudo quanto José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Mas, sabe o que aconteceu? Um dia, quando não tinha mais ninguém na casa de Potifar, Só a mulher dele e José, a esposa de Potifar, mesmo sendo casada, começou a se interessar e gostar de José. Imaginem só! Mas José não quis nada com ela, porque ele sabia que era errado. Pois ele obedecia a Deus e respeitava muito seu marido. Mas, a mulher insistiu muito, e como ele não aceitou, a esposa de Potifar ficou com muita raiva de José. Quando seu marido chegou no palácio, ela contou muitas mentiras sobre José, dizendo que ele havia agarrado a força. E por causa disso, sabe o que aconteceu? Potifar mandou prender José injustamente no palácio. Mas, mesmo na cadeia, José também se destacava no que fazia, pois Deus estava sempre com ele em todas as situações. Um dia, o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos junto com ele. E os dois tiveram sonhos, e eles contaram um sonho para José, e ele os ajudou interpretando os sonhos que tiveram. Lembra que José tinha o dom de sonhar e também de entender os sonhos? José fez isso. E todos ficaram impressionados com ele. Depois de interpretar os sonhos, José disse para o copeiro que, quando ele fosse solto, falasse bem dele para Faraó. Bem, quando o copeiro foi solto, ele voltou a servir a Faraó, e esqueceu-se de José. E José ainda continuava preso. Mas, a sua vida estava prestes a mudar. O que será que vai acontecer? Vamos ver no próximo vídeo. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha de hoje? Apesar de toda a injustiça que sofreu, José continuou fazendo o que era correto diante de Deus. Não se vingou ou desistiu de seguir a Deus. E sabe, quando Jesus estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ele também foi zumbado e odiado, mas ele não se vingou e permaneceu até o fim. E nós devemos seguir o seu exemplo. Se escolhermos não pecar e seguir fazendo a vontade de Deus, mesmo quando alguém tenta nos machucar ou somos injustiçados, o Senhor cuida de nós. Vamos orar? Meu Pai querido, me ajude a ser melhor a cada dia e me ensina a olhar para todos com olhos de amor e perdão, mostrando ao mundo quem você é, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e já se inscreva no canal para não perder as nossas próximas historinhas bíblicas. Não se esqueça de ler a Bíblia e falar com Deus todos os dias. Que Deus te proteja e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto